e fala pessoal tudo bem tudo tranquilo tudo na paz bom se você seguiu aí o meu conselho minha dica que seja lá o que for de uma segurada aí não comprou ainda o portátil né o seu tão querido portátil aí é bom que você tava guardando uma graninha aí para o Natal bom é o que não se me assusta o que você vai ver agora mas é de fato um dos melhores portáteis que já foi lançado eu ou vai ser lançado né já estamos aí falando na pré-ordem já já volto para terminar essa esse raciocínio mas na minha opinião se tudo realmente se concretizar aí da forma como eu tô querendo eu tinha dito um tempo atrás que não ia pegar mais portátil chinês mas esse realmente superou as expectativas tá tanto com relação ao que ele oferece quanto com relação ao preço como falei já já a gente volta para falar sobre isso fica aí com o vídeo de introdução é do pré-lançamento da pré-venda o vídeo tem em torno aí de um minuto minuto e 15 é vai falar rapidamente aí das melhorias do que ele traz e tal depois desse um minuto e pouquinho a gente volta para terminar aqui o nosso raciocínio beleza curte aí e aí e aí e aí Se inscreva. E realmente é surpreendeu a todos assim tantos testes conforme a Amber que foi lançando eu nunca não sei se é um bernic ou um bernic né vou falar um bernic foi lançando aí de testes mesmo de performance do aparelho tal a gente foi acompanhando a galera que é mais entusiasta tanto lá no no discord quanto no nas outras redes sociais aí da um bernic é e a gente ficou muito surpresa realmente com a performance principalmente do play 2 PSP Nintendo e é que são consoles assim vamos dizer que são os mais pesados né até o 3DS também claro é dessa família toda aí que ele é mula daí para baixo aí o resto a gente já tá até que meio que acostumado aí com outros portáteis e tal Nintendo 64 também figura aí na lista de portáteis de portáteis ó de consoles que são complicados de emular nos portáteis e tal e tudo mais então realmente esse é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar que de todos os testes que a gente viu todos esses games rodaram muito bem os jogos ditos até pesados né God of War eu trouxe recentemente aí um vídeo do de análise né de um react melhor dizendo de análise não que ainda não tenho ele mas um react aí desse portátil que realmente me surpreendeu então eu eu fui um eu dei aquela dica para vocês de segurar a grande eu fui um que segurei eu tava aí com o dinheiro já desde o rg552 é guardado acabei gastando parte do de dinheiro que o sonho não se realizou não se concretizou eu não gostei do rg552 com uma série de fatores que eu vi né o em 600 também não iria me atender porque eu não curto muito que ele tem oferecer que são jogos de PC essas coisas todas e tal é eu falei bom vou esperar a hora que realmente sair um portátil que me surpreenda vamos ver se eu invisto e eu tô muito tentado de fato a pegar esse portátil não sei se vou pegar agora na Black Friday não sei se vou fazer a pré-ordem né que a vamos ver vamos dizer a pré-venda dele vou ver esperar talvez é para ver se realmente se concretiza as minhas expectativas mas eu tô muito esperançoso é lógico né gente nada é 100% vamos avançar aqui para ver as especificações dele esse é um outro ponto que merece destaque aí do vídeo né gente já tinha comentado sobre isso no vídeo que eu fiz recente do modelo mas essas são as especificações oficiais né já que ele foi para pré-venda ele vai sair assim ele vai vir agora nada mais a a primeira especulação agora é oficial então essa é a configuração oficial do rg505 ele tem uma tela ali de 4.95 que a gente pode arredondar para cinco polegadas né OLED uma tela touchscreen duas vezes a resolução nativa do PSP então isso aí já é realmente algo bem diferenciado de tudo aquilo que a gente tem visto no mercado assim matéria de tela e matéria de qualidade de resolução pelo menos nessa faixa de preço que a gente vai comentar já já segurei a sua expectativa a CPU que é o processador é um Unisoc Tiger T618 ali tá escrito errado né tá cota core mas é octa-core de 2.0 GHz é um processador muito bom pelo que eu vi a galera falando eu não manjo muito tecnicamente dessas coisas não fico entrando esmiuçando aquilo ali não para mim eu gosto de ver nos testes gosto de ver na prática rodou aquilo que eu quero jogar tá bom vai me atender tá ótimo tá é a GPU é uma Mali G52 850 MHz também muito boa para um portátil Android para o que ele se propõe a rodar 4 GB memória RAM DDR4 128 GB armazenamento interno e o Android 12 né isso é muito bom um Android super hiper mega atualizado além dos jogos que ele já traz a embarcada de processador né de emulador melhor dizendo ele tem um processador muito bom e um sistema muito bacana também que a gente pode provavelmente jogar jogos do próprio Android né enfim Call of Duty outras plataformas aí dentro do próprio Android ser maravilhoso giroscópio Wi-Fi Bluetooth cara tá muito legal multilinguagem as cores é que eu achei muito básica já sempre tem que ter alguma coisa para gente sei lá e contra e amarela mas as cores são essa turquesa azul turquesa amarelo e cinza eu vi algumas pessoas falando algo que vai ter um de metal parece que eles vão lançar uma versão em metal também assim como ele geralmente eles lançam né tem alguns modelos aí não bem que eles lançam a produção mas assim gente no geral isso tudo vocês depois vão ver aí com mais calma tem outros canais que vai ficar aí testando o milímetro tamanha espessura isso aí tudo vocês vão ver depois o que eu quero colocar aqui é que de fato parece que dessa vez a um Berne que acertou acertou em cheio eu tô muito feliz assim muito esperançoso não só eu como todos vocês somente a galera que sempre vem nos comentários aí dos meus vídeos onde eu falo que é melhor emular no celular é melhor emular no celular o que eles fizeram aqui foi basicamente isso pegar ali a vamos dizer assim a estrutura de um telefone celular né o sistema Android ao processador placa de vídeo né que a GPU tudo isso aí colocar um sistema interessante e bacana então que a gente tem aqui é um celular basicamente um celular de modelo atual é rodando ali no corpo de portátil né colocar um joystick só isso né o que a gente tinha antigamente eram gambiarras adaptações acabavam não ficando muito boas né então dessa vez parece que eles acertaram eles viram que realmente os portáteis precisam ter uma configuração parruda porque as pessoas esperam que ele rode tudo e esse misto aí eu tô até um pouco eufórico assim cara porque realmente eu tô muito tentado a pegar isso acho que isso foi o que a gente tava esperando aí no no último ano para dizer a verdade né não é nem nos últimos anos no último ano e desde que o berne começou a soltar portátil atrás de portátil a gente tava nessa expectativa por será que vai trazer um portátil bacana que rod play dois cara num preço bacana num preço legal então vamos eu ia soltar o vídeo de unboxing eu vou deixar esse vídeo de unboxing para o final que não é meu é um vídeo oficial da própria berne que até o chinês que vai narrando lá vai comentando algumas coisas é o vídeo é bem longo tem mais ou menos aí uns cinco ou seis minutos ou até a ver mais um pouco eu vou deixar ele para o final vamos partir agora direto para o que interessa eu sei que você também está ansioso então vamos aqui direto a questão dos valores tá estou no site oficial da berne que tá se você entrar aí no site você vai ter também essas informações mas eu vou aqui para a página direto aqui diretamente para a página de venda que eles chamam de pré-order né de pré-venda vamos dizer assim é para lançamento que ele está nesse preço aí ele está passando até uma espécie de um nos slides ali mostrando ele tal é tá nesse preço aí 162 dólares eu achei sensacional o preço de lançamento eu não sei se depois isso vai subir tá mas assim por que ele roda já até converteu ali automaticamente para o real já tá nesse valor aí mais ou menos 869 reais é nessa versão aí tanto a Grey quanto eu já testei todas as outras essa aqui é de 128 GB é claro se você quiser as 256 GB ele tá saindo aí 949 reais com algo em torno disso aí já com frete pelo que eu entendi ali já com frete então assim é muita gente vai falar assim ah tá caro lógico que tá cara se a gente for colocar para nossa realidade aqui do Brasil o nosso valor monetário nosso dinheiro tudo isso é lógico que tá caro ninguém hoje tem mil reais aí sobrando para investir num portátil assim de cara né chegar e pão dá um é um valor alto para boa parte de nós para mim também é alto mas é aquilo que eu tô falando com vocês tudo é uma questão de planejamento eu já venho aí guardando uma grana desde o início do ano tudo mais eu não tenho mais um valor significativo essa tal grana que eu tô guardando se eu tiver se eu tiver lá 350 é muito que eu acabei gastando enfim são outros obrigações compromisso que a gente tem mas eu pretendo sim talvez eu não vá pegar ele agora como eu falei eu vou esperar mais um pouco mas é certo de que eu vou pegar esse esse Diferentemente do em 600 onde eu prometi que ia pegar acabou que depois eu me decepcionei esse eu vou pegar assim por todo o conjunto que ele oferece eu creio que vai ser um sucesso de vendas tá a não ser que ele tenha realmente algum bug é uma alguma coisa assim muito ruim que as pessoas não falavam acaba se queimando no mercado mas ao princípio ao que tudo indica o que ele se propõe ele vem realmente arrebatador muito boa muita gente tá comparando ele aí com retroid pocket três mais né pois eu não sei como é que se pronuncia eu particularmente a minha opinião eu não curto muito retroid eu acho que não sei é uma questão de identificação eu sou assim mais fã mais é admirador dos produtos da umberic não que o obviamente que o retro retro pocket lá retroid seja ruim longe disso mas uma questão de identificação tá então mas muita gente tá comparando sim teve gente que reclamou dizendo que tá caro naquelas coisas eu não acho que está caro somente a versão de 256 GB se de fato cara ele tem uma tela touchscreen OLED sabe ele é um PS Vita sem rodar PS Vita assim na sua essência né duas vezes a resolução do PSB cara roda Android 12 que é o sistema mais atual que tem praticamente aí o 13 ainda tá para ser lançado tá chegando então assim tá no preço interessante é aquilo que eu costumo falar para gente acaba ficando caro né mas se você for levar em consideração por os padrões aí europeus e americano está barato 162 dólares para eles lá fora isso é uma pechincha né 162 dólares é barato é o que tudo que ele oferece né se a gente for levar em consideração tem lá fora tem locais que vende o suíte light por exemplo por 200 dólares 10 e 15 dólares tá mas aí você só roda suíte light ainda tem que comprar os jogos da Nintendo aquela coisa toda aí não aí você vai ter PSP vai ter 3ds vai ter Wii Nintendo 64 gamecube cara você vai ter uma infinidade de jogos uma infinidade de consoles é um preço razoavelmente interessante para o armazenamento bom né que não é o melhor porque isso enche rápido só jogos de PSP PS2 e Nintendo 64 essas plataformas aí mais pesado Nintendo e por aí vai vai encher rápido dentro do cartão dependendo de quantos jogos você tem mas assim o vídeo é mais de comentário mesmo eu tô muito entusiasmado espero que você também esteja acredito que você estava pessoalmente essa galera aí que tava esperando um portátil decente para rodar PS2 pois aí está chegou o nosso querido rg 505 eu fico muito feliz eu acho que o mercado só tem a crescer essa concorrência ela é muito boa ela é a sadia é lógico que as outras não vão ficar paradas me surpreende um pouco o silêncio da Poukid já falei para vocês isso é um vídeo alguns vídeos atrás a Poukid anda muito calada ao que tudo indica parece que ela jogou a toalha mesmo e a briga agora aí tá aí entre Amberic e o Retroid né então assim tá legal o mercado tá aquecido é lógico que as outras como eu falei não vão ficar paradas a gente tem outras opções também muito boas tem o Ayanel tem o próprio em 600 tem outras opções mas aí foge bastante a parte dessa questão orçamentária Lembrando que se é o preço de lançamento daqui alguns meses daqui a três quatro meses e se esses preços costumam cair né mas se no preço de lançamento não ao meu ver não tá tão caro a gente que a gente estava especulando 200 250 dólares então veio bem abaixo disso veio quase 40 quase 50 dólares abaixo do que a galera tava especulando então veio um preço muito interessante muito competitivo trazendo bastante melhorias a Berne que ouviu as reclamações dos consumidores levou em consideração o visual muita gente queria que voltasse a esse a esse estilo ergonômico para jogar ou a questão dos analógicos a questão do direcionar o cara tudo veio muito legal veio muito bacana tá então eu tô muito satisfeito com o projeto vou pegar sim independente aí só como eu falei só se realmente ele vier é as pessoas que comprarem que receberem ele aí porque o merda que vai mandar para esses youtubers gigantes eles vão fazer o um box vou mostrar lá mas eu vou esperar um pouco mais que eu não é que eu não confie mas eu prefiro ficar com a opinião de consumidores reais de pessoas que realmente vão comprar alguns inscritos aqui no canal e tal porque são opiniões mais sinceras né esses vídeos patrocinados esses vídeos de youtubers grandes acaba que eles meio que acabam passando pano a gente viu muito isso no 1600 não é bom pode comprar lá e ao longo do tempo se mostrou que não era bem assim super aquecendo travando tá então eu vou esperar um pouco mais para saber o que que a comunidade vai falar qual é a análise da galera principalmente pessoal lá de fora como eu falei eles têm mais acesso então para eles é muito mais fácil investir sem dólar no portátil se não der ruim joga fora doa vende do que para a gente aqui no Brasil desembolsar e mil reais chegar lá não sei aquilo que a gente espera então o nosso dinheirinho suado eu sou um cara youtuber pequeno não vou receber isso então eu vou ter que investir meu dinheiro então vou esperar aí talvez eu peguei lá para fevereiro março mas é certo é fato que eu vou comprar esse portátil não sei que aconteça isso que eu já mencionei espero que você também levantar na mesma situação aguardo um pouquinho não se não se afobe espera um pouquinho dá uma analisada mas faço voto de que dê tudo certo vou deixar vocês agora aí com um vídeo de um box como eu falei não é meu é um vídeo oficial obviamente da própria um bernick mostrando ali eu vou até comentar com vocês algumas coisas no início vamos começar a ver aqui bom aí ele começa mostrando um pouco da performance de God of War do Play 2 mais um pouquinho de God of War do Play 2 ele vai falar um pouco sobre as cores sobre o que que vem aí é um boxe propriamente dito as cores que tem eu vou para arte particularmente gostei mais desse azul né o amarelo achei muito muito destacado e o outro uma cor meio opaca achei meio feio mas é isso ele comenta um pouco das especificações 4gb tudo isso que a gente já viu né mostra mais de perto aí os consoles as cores é bonito sim é bonito todos eles são bonitos de todos o que o menos gostei foi o último ali o tal do cinza aí agora é um um boxe é assim propriamente dito essa caixinha é meio básica aí meio de praxe da berne que vem aquela espuma ali protetora tanto por cima do console quanto embaixo ali o bercinho vem a película e de vidro para botar na tela e vem aquela esponjinha básica ali aquela aquele paninho ali com álcool isopropílio para você limpar antes de aplicar a película acho que já deveria vir com a película não é mais simples enfim tem gente que não gosta manualzinho base de sempre essa caixinha que parece um batom é para botar o cabo de dados vem com o cabo de dados notamos que não vem a caixinha USB que carrega que vai na tomada eu acho isso um erro tudo bem que eles partem do princípio de ecológico que todo mundo já deva ter em casa mas não é bem assim eu acho que tinha que vir pelo menos uma adaptador básico para ligar na tomada mas enfim a gente viu aí a novela que a Apple tá passando com esse negócio de carregador então aí embaixo entrada para cartão de memória o botão liga e desliga e o alto-falante não gosto do alto-falante ali onde está acho um erro isso já comentei sobre isso várias vezes que conforme você pega ali dependendo do tamanho da sua mão você abafa o alto-falante isso é horrível na minha opinião mas enfim ele não tem alto-falante superior nem nas laterais tá bateria de 5.000 miliamperes hora para razoável aí dá para você jogar em torno de quatro horas e meia algo próximo disso aí num brilho razoável pouco mais pouco menos se você não ficar usando direto talvez consiga chegar em um dia entre joga um pouquinho para entre jogar stand-by ele mostra os leds indicadores de carregamento e de USB os botões muito confortáveis ao que parece né sobressalentes ali ali um r1 l2 r2 parece maravilhoso esse é o teste de joystick que a América já traz desde a linha do rg-350 mesmo antes de ter um Android embarcado ele já traziam isso no Open de inglês então já é um conceito bem antigo da América e é maravilhoso né isso serve inclusive para você testar assim que chegar ver se tá tudo ok tá e agora ele vai mostrar um pouco das performance dos games e dos jogos eu achei que o China jogou mal aí não sei se é o giroscópio tem que configurar a sensibilidade alguma coisa assim fosse o China que jogou mal mesmo né tá vendo ele parece que ele tem um delay mínimo aí na hora que ele giro o aparelho eu não sei de repente tem que configurar de alguma coisa ainda tá um pouco cedo para gente esboçar opinião mas o que parece que o China joga mal e parece eu jogando enfim bem bacana e agora tá numa raiva numa vibe agora desses caras fazerem unboxing com luvas né e doideira isso cara eu geralmente aquela luva que fecha aí a toda essa essa curva aí que ele vem muito mal não posso falar que eu sou até pior do que isso mas é geralmente é uma luva fechada né fecha todos a mão ali fecha todos os dedos essa dele aí é meio que luva de ciclista sei lá o que que é isso mas enfim olha isso cara olha que sensacional cara os chineses são fabulosos olha isso cara tem jogado jogo de nintendo e tem sensacional cara pode botar para as crianças brincarem para adulto mesmo porque não para se divertir aí com os amigos muito legal cara o videogame realmente trazer isso aí marcado para família é algo estupendo maravilhoso parabéns aos chineses vou deixar vocês aí com o resto do vídeo ainda deve ter aí mais ou menos uns três quatro minutos aí para terminar o vídeo vídeo tem em torno de sete minutos eu vou parar por aqui os meus comentários para não ficar enchendo o saco de vocês é isso daí para frente ele vai testar um pouco mais nas informações dos jogos vai fazer alguns comentários e é isso tá tô feliz estou animado espero que você também esteja que a gente vem aí a comprar esse portátil para gente poder trocar informação trocar figurinha e vamos que vamos tá qualquer coisa deixa aí na descrição seu comentário sua expectativa e é isso bacana que a gente vai conseguir agregar várias plataformas e vários portáteis vários consoles num só isso vai facilitar muito tá principalmente para quem assim como eu queria de fato um portátil que eu me rodasse play dois eu tava aí na expectativa de comprar um celular top top de linha para essa função creio eu que já não vou precisar fazer isso e assim espero tá bom fiquem com Deus um abraço até a próxima termina de ver o vídeo aí não deixa de não esquece deixar o seu like seu comentário e vamos que vamos lá 接下来来测试一下按键延迟吧演示的游戏是3DS的节奏天国 这款游戏需要较低的按键延迟才能游玩而RG505在游玩节奏天国时难度 . . . o jogo é o 3DS de Então, vamos lá. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho